A Polícia Rodoviária Federal lançou o sinal desaparecidos, uma ferramenta para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível. Após o registro da ocorrência, policiais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente comunicados. Em 2021, o Brasil registrou 63 mil pessoas desaparecidas, um total de mais de 173 casos por dia. De acordo com a PRF, as primeiras horas após o desaparecimento são cruciais para a localização da vítima. Para utilizar o sistema de sinal desaparecidos, basta acessar o site www.sicop.prf.gov.br barra sicop, barra sinal, barra desaparecidos e preencher os dados do noticiante e da pessoa que se procura, com nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela sumiu. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Além do site, a ocorrência também pode ser feita via telefone 191. O registro do site do sinal desaparecidos não substitui o boletim de ocorrência da Polícia Civil. O registro do site do sinal desaparecido não substitui o boletim de ocorrência da Polícia Civil.